Jeff, 2000 e sempre, é som de rua Joe, chave mesmo Joe CTS, caçadores da trilha sonora Essa rotina ainda me quebra, papo de viver sem regra Tô invernado e essas bate, viciô Na pegada do favela, que mela deixa sequela De querer um pouco mais desse calor Ou eu me acabo, ou eu acabo com essa rotina Segunda-feira é só ressaque e copos na piscina Ou eu me acabo, ou eu acabo com essa rotina Como não fica dependente dessa boemia Ou eu me acabo, ou eu acabo com essa rotina Segunda-feira é só ressaque e copos na piscina Ou eu me acabo, ou eu acabo com essa rotina Como não fica viciado com a boemia Dei um salve no meu bonde, onze horas da avonte E os dog tudo doido pra sair Gelo de coco tem um monte pra gelar até a fonte Ligo os corpos se preciso passo aí Chama Phil, essa boca tem gosto de ascove A dama riu, se tá solteira nós se envolve Admitiu, vergonha que some com o Siroc Ninguém dormiu, agora deixa quieto já é nove Sou de multidões, de várias animações Pique, Salomão, provérbios e relações E nosso plantão é colecionando fãs Grave de arrancar suspiro e vários sutiãs Como que você prefere? Espumante ou de pá? O que tem ou não difere, se de ser humano a gente for falar Mas a boemia é foda e fica difícil de se apresentar Vai curtindo esse personagem que eu desenvolvo pra refugiar Essa rotina ainda me quebra, papo de viver sem regra Tô invernado e essas pá te viciou Na pegada do favela que nela deixa sequela De querer um pouco mais desse calor Oh, eu me acabo, oh, eu acabo com essa rotina Segunda-feira é só ressaque e copos na piscina Oh, eu me acabo, oh, eu acabo com essa rotina Como não fica dependente dessa boemia Oh, eu me acabo, oh, eu acabo com essa rotina Segunda-feira é só ressaque e copos na piscina Oh, eu me acabo, oh, eu acabo com essa rotina Como não fica viciado com a boemia Mas um boemia, um vagabundo do asfalto Ou a rotina acaba comigo, eu me acabo Na clandestina tô de bira e fumaça pro alto As putiani na piscina tá embrassado No quarto calcinha cai, no PV arranco no dente O bang tá minas pá e o clima que tá calento Chegava e bate, bate, bate Pique, quica, quica, quica Um olho na paniquete e o outro tá na birida É boemia, que me fez droga o mau mau Boemia, o vagabundo não cabe de pedra nem cabe de pau Boemia, que é doleta criminal No outro dia, bate, me liga e recita Tua pegada animal Eu não falei que ia dar rock Liga pro Batman, você tá em choque Eu te falei pra não se envolver comigo, né filha Porque eu sou a boemia Ou eu me acabo, ou eu acabo com essa rotina Segunda-feira é só ressaque, copos na piscina Ou eu me acabo, ou eu acabo com essa rotina Como não fica dependente dessa boemia Ou eu me acabo, ou eu acabo com essa rotina Segunda-feira é só ressaque, copos na piscina Ou eu acabo, ou eu acabo com essa rotina Como não fica viciado com a bolinha O que você fica, hein? Tchau, tchau.